Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês chegando com aquele joinha para emanarmos energias positivas. Como vocês estão? Tudo tranquilo, tudo jóia. É um prazer estar aqui hoje com vocês nesse vídeo. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão no Brasil, nos quatro cantos do Brasil, você do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, centro-oeste do Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Gratidão imensa pela sua atenção. Eu também quero agradecer do fundo do coração as pessoas que estão fora e que estão em outros países, que nos acompanham. Você que está em outros países, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos aonde quer que você se encontre. É um prazer falar para todos vocês. Quero agradecer desde já as pessoas que nos ajudam, mandam contribuições para a gente, para nossa família. Muito obrigado pelas caridades de vocês, pelos apoios aos canais. Muito obrigado mesmo pela generosidade, generalizando todo mundo. Muito obrigado. Sejam bem-vindos por nos doarem suas atenções. Como vocês estão? Estão tudo bem? E aí, sobreviveram ao vídeo, né? Sequência dos piratas espaciais. Gostaram? Esse é um trabalho muito forte, né? É um trabalho destinado àquelas pessoas que realmente estão preparadas para ele. Outras que não estão, vão glorificar os seus mestres ascensionados, os seus mestres, seus intervenientes, seus comandos planetários, os seus avatares, os seus deuses, os seus mestres, ou seja, vão cultuá-los, né? Porque, na realidade, estão presos ao sistema religioso dogmático. Embora muitos neguem, mas sim estão. É a mesma coisa, só que, igual eu digo para vocês, estão presos dentro da mesma prisão, porém, em celas diferentes. Mas a prisão é a mesma. E eu estou aqui hoje, eu falei para o pessoal, pessoal, né? Vamos aí, quem tiver dúvida, vamos debater um pouquinho a mais. Eu sei que isso dá uma coçadinha, vocês querem sempre saber mais e mais e mais. Às vezes eu tenho que segurar, né? O ânimo de vocês um pouco, justamente para não prejudicá-los. E esse trabalho é um trabalho a longo prazo, né? Tem pessoas que querem vídeos, assuntos, tudo numa hora só, para esses. Muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. A porta da rua é a serventia da casa. Eu faço um trabalho para pessoas sérias, realmente comprometidas com elas mesmas. É esse o meu trabalho. E eu recebi algumas perguntas, né? Algumas, não, muitas perguntas. E eu quero responder para vocês essas perguntas, né? Deixa eu abrir aqui o meu bloquinho de notas para a gente estar falando aí, debatendo essas perguntas, correto? Então vamos lá, sem demais delongas, sem enrolação, sem demora para o vídeo não ficar extremamente grande. Eu recebi a primeira pergunta. Marcelo, só quero que vocês prestem atenção. Porque eu sei que muitas vezes, por culpa de vocês mesmos, vocês não entendem. Aí acha que eu não explico direito, acha que eu coloco confusão, que eu não sou claro o suficiente. Aí tem aquela banda, aquela galera que fala, pô, o vídeo estava super claro, totalmente entendível, você explicou legal mesmo, entendi tudo. E tem aquela banda que fica assim, eu acho que você... Ficou algumas pendências aí. Eu sei que tem a galera que realmente vai para cima e tem a galera que é tudo fogo de pai, é tudo morro. Então eu falo para você, presta atenção, não entendeu? Reassista, tá? Para você entender. Porque não depende de mim. Eu procuro explicar o mais claro possível. Depende de você. Então vai... Então se 100% não conseguisse me entender, falar, pô, o problema sou eu. Então eu que sou incompetente, sou eu que sou a bosta, tenho que melhorar. Mas se eu recebo um feedback gigantesco de pessoas que dizem, pô, estava top, super claro, gostei da forma que você se expressou, os exemplos que você deu, não tem como deixar dúvidas. Então se existe uma banda, uma galera que realmente a minha ponta me dá esse feedback e existe a outra que não entende, aí eu já vou deduzir que a outra que não presta atenção. Já na culpa já não é minha. Porque se fosse 100%, aí eu ia tentar rever aonde eu falho, tá bom? Mas vamos lá, preste atenção, foca, né? Foca no assunto, para vocês poderem absorver essas informações, tá certo? Então vamos lá. Começando, né? Marcelo, esses eus maiores que são são levados pelos colecionadores, são pessoas encarnadas que por algum motivo estavam lá naquele momento, não tem nenhum encarnado. Todos os encarnados estão sob contrato de existência. Então o dominador, o extraterrestre, né? Que está comandando isso, ele não vai quebrar esse contrato. Ele pode quebrar, você pode te matar. Ele te matar para te levar para o astral. Mas fazer você ir, assim, entrando vivo aqui, não. Então vocês se despreocupem, porque vocês na realidade estão todos, eu, vocês, todos nós, estamos sob contratos astrais. Então isso aí são aqueles eus maiores que não estão no momento sobre contratos astrais. Vamos falar muito sobre isso, tá bom? Porque geralmente o eu maior, ele faz um contrato astral, ele vive esse contrato e ele fica um determinado tempo parado ali, depois ele é solicitado um novo contrato, funciona mais ou menos assim. É lógico que tem algumas exceções, tem eus maiores que já terminam o contrato e já mandam outro, mas isso são raridades, tá? Pelo que eu entendo do plano astral. Então vamos lá. Marcelo, esses eus maiores que são levados pelos colecionadores são pessoas encarnadas que por algum motivo estavam lá naquele momento? Não. Eles, na realidade, eles nem, isso acontece em lugares preparados, lugares específicos do plano astral, lugares justamente pra ir esse tipo de ritual. Então os encarnados não vão lá. Ou são seres que estão no astral esperando uma encarnação? Já, já assim, já dá o entendimento que sim. São seres que estão lá, né? Ah, tô vivendo de boa. Daqui a pouco eles chegam em mim e me mandam de novo aí pra fazer um novo contrato, né? Se for do interesse desses seres, eles podem reativar esses eus maiores? Olha, meus amigos, eu vou ser bem honesto com vocês. Certas coisas nós não sabemos e nem mesmo os dominadores, Jeová, os seus aliados extraterrestres, né? Nem eles sabem também. Depois que se leva embora, na realidade ninguém sabe de nada. Nem eles sabem o que pode acontecer. Porque esses piratas espaciais, esses colecionadores vão embora. Dali nunca mais os dominadores, Jeová, ou os outros seres vão saber o que eles vão fazer. Entenderam? Então, assim, se for do interesse desses seres, eles podem reativar esses eus maiores. Assim, na minha humilde opinião, na minha humilde ignorância opinião, quando isso acontece, o eu maior já era. Já era. Acabou-se o eu maior. Por quê? O eu maior, ele é a energização. O eu maior, ele está ligado ao eu, superior. Ele está ligado ao eu superior. E quando eles fazem isso, eles matam o eu superior. Então, não tem mais ligação. Então, uma vez essa energia cristalizada, é somente uma energia sem ligação com o eu superior. Uma energia que fica somente para o uso do o quê? Do colecionador, do pirata espacial. Então, na realidade, a minha opinião é que acabou. Não tem como nem reativar. O eu maior já era. Deixou de existir. Morreu. A energia cristalizada... Ontem eu fui chamado a atenção por causa de vocês. E a Fabiana ouviu sendo chamada a atenção de madrugada. Porque, na realidade, até alguns mentores disseram, olha, você faltou alguns detalhes. Porque realmente existem os dominadores que deixam o quê? Os eu maiores na forma de humanoides lá dos eu maiores. Mas também você esquecer de mencionar que existem aqueles que transformam eles em cristais, em pedras. Eles desmancham o eu maior transformando numa pedra, num cristal. Num cristal. Num cristal mesmo. Uma pedra. Sem formato nenhum. Até foi uma falha de comunicação que depois, de madrugada, eles vieram me chamar a atenção para me poder... Como eu posso dizer? Inserir mais informação. Então, existem, sim, aqueles que, digamos, poderiam ser sádicos, né? Eles deixam o desespero, a forma do medo, o desespero do eu maior, e eles cristalizam ele daquela forma. E tem alguns que eles transformam em pedra mesmo. Desfagmenta, muda a energia, transmuta, cria uma pedra. E eu vou dizer para vocês, eles guardam nos seus cofres, que parecem baús, e jogam no maior desprezo. Eles têm desprezo. É tipo assim. Jogam no desprezo. Complementando. Existe aqueles que transformam eles em cristais mesmo. pedras. Porque o eu maior, eu falei para vocês que ele é uma energia, não é? Uma energia que vem do eu superior. Ela é trabalhada pelos moldadores, que são extraterrestres, magros, e moldam ali numa forma. Só que aí, o que alguns fazem? Eles desmancham essa energia e transformam num cristal. cristal mesmo. E não é para se vangloriar. Ela joga a senhora com o maior desprezo nos cofres. Porque são bem, bem hostis. Complementando. Estou certo, Fabiana? Foi isso de madrugada que nós ouvimos? Exatamente. Faltou essa parte, né? Faltou. E levei um rala por causa disso. Mas, está complementado. Se for do interesse desses seres, eles podem reativar esses eus maiores. Eu acredito que acabou. Porque o eu superior morreu. Os moldadores ganham pontos com os dominadores ao entregarem seus eus maiores para serem levados. Os moldadores são os dominadores. Quem que vocês acham que são os dominadores? Os moldadores. Porque os dominadores, os extraterrestres, temos insetoides, reptilianos, dracos, greys, naquele aspecto que vocês conhecem, os cabeçudos, temos felinos, temos uma variedade de seres muito grandes nessa associação extraterrestre. Cada um molda. Quem não assistiu o vídeo do eu superior, reassista. Então, assim, quem é os moldadores? Os próprios dominadores. É que eles dividem a parcela das energias vindas dos eus superiores. Então, uma parte pega um pouco, outra parte pega outro pouco. Mas, o quê? Os dominadores nada mais são do que os próprios dominadores. Os moldadores são nada mais do que os próprios dominadores. Quando cristalizam a energia, você sabe para que eles usam? Para nada. Para enfeite. Para enfeite. Justamente para enfeite. Por prazer. Por prazer. Por prazer. Colecionar. Porque esse cristal não tem utilidade nenhuma. Simplesmente ele transmutou uma energia, fez uma pedra ali, seja no formato do desespero e do medo do eu maior, ou se transformou em uma pedra e joga ali no canto ali, tipo assim. É, não tem o que fazer. Então, simplesmente por prazer e enfeite. Entenderam? Então, assim, quando cristalizam a energia, você sabe para que eles usam? Para nada. É duro. Para nada. E o que acontece com o eu superior, já que eles não descobrem que foram vendidos esses seus gêneros? Pessoal, é o seguinte. O eu superior morre. Ele morre. A coisa tão complexa, por exemplo, o seu eu superior está dividido em partes. Se o seu eu superior morrer em um outro planeta, em outro lugar que ele esteja, a parte dele, você morre aqui. Os meus dominadores conseguem controlar isso. Por exemplo, vou mostrar um exemplo. Você está aqui agora. Você é a quinta parte da fragmentação do eu superior. Por exemplo, vamos supor que o seu eu maior não está encarnado, ele não está sob o contrato aqui. Só que a sua civilização mandou ele para um outro lugar bem distante. Ele está em uma dimensão um pouco diferente. Se, por acaso, acontecer isso em outro lugar, pode acontecer. Porque, geralmente, isso acontece muito com mundos dominados. Então, esses piratas vão em mundos dominados. Mas, se a sua parcela estiver em um outro mundo dominado, e eles lá fizerem isso, o eu maior, a fragmentação do seu eu superior, que é uma outra parte dele, que esteja em um outro mundo dominado, que ele não estiver sob o contrato, e, se lá, o que acontecer, eles, acontecer esse tipo de transação, né, onde existe essa troca, se lá eles cristalizarem com outra parte, a que você desaparece, morre na hora. Seu eu superior, ele morre. Ele morre. Na hora. Aonde quer que ele esteja, ele vai morrer. O seu ser total já era. Olha a complexidade de tudo. Então, quando cristalizam a energia, você sabe para que eles usam? Ninguém sabe. E essa energia não tem mais utilidade. É apenas, igual a família que eles fazem para o prazer, deixam guardado, souvenir. E o que acontece com o superior, já que eles não descobrem que foram vendidas as suas energias cristalizadas? Você disse que muitos voltam para a fonte. Poderia explicar? Sim. Se a civilização cósmica não saber, a sua civilização não souber como agir, porque quando o pirata espacial leva o eu maior, eles conseguem rastrear, de uma certa forma, a energia. Então, eles sabem que aqueles seres extraterrestres, sem bandeira nenhuma, eles vão reutilizar a energia do quê? Do eu maior. Eles não vão cristalizá-lo. Eles vão simplesmente desmanchar essa energia e utilizar algum proveito, algum tipo de máquina, algum tipo de artefato, armamento extraterrestre desse pessoal. Aí, o que acontece? A civilização rastreia a energia. Quando é assim, o que acontece? Eles matam o eu superior e conseguem puxar essa energia e, captando essa energia, eles conseguem segurar a energia do eu superior para não voltar para a fonte, para segurá-lo na civilização, para fazer ele nascer de novo na civilização. Isso é a maneira que a civilização tem de se auto-existir, porque se eles não conseguirem segurar, ele volta para a fonte. Onde eu expliquei na série dos piratas espaciais, por exemplo, vou dar um exemplo do Akar, o draconiano. Se, por exemplo, Akar acontece um tipo de tragédia dessa, digamos assim, e a energia cósmica de Akar vai para a fonte, a fonte vai trabalhar, transmutar essa energia, ele pode, não vai deixar de existir a energia draconiana. Essa energia vai ser transmutada, trabalhada, eu falo na série dos piratas, e ela pode, o todo, a fonte criadora, como muitos dizem, o criador, volta isso mandando essa energia para uma civilização de cetoides, uma civilização de greys, uma civilização diferente. Então, assim, aquilo que um dia foi draconiano, Akar, deixo de existir, pode ser um cetoide legítimo, e não tem lembrança, não tem rastro energético nenhum, porque foi transmutado, retrabalhado na fonte, ou no todo. Lembra que eu falei sobre isso lá na série dos piratas espaciais para vocês? Então, assim, o que acontece? Esses tipos de, que eu chamei de colecionadores, esse tipo de extraterrestres, são muito antigos, são muito antigos no universo, nesse universo, no sétimo universo. Então, eles têm tanta conhecimento, tanta tecnologia, ou podemos dizer poder, que muitas civilizações, é tipo assim, se catam um eu maior, e ele é vendido, trocado, barganhado por uma nave, e ele está viajando, ele está saindo do sistema solar, ele está saindo fora da borda galáctica, a civilização rastreia a energia do eu superior. Então, onde ela toma essa atitude, que é uma atitude o quê? Que ela está protegendo o eu superior, mesmo matando. Mas essa, na surdina, digamos assim, por isso que eu não falei na série dos piratas espaciais, prefere ir mais na frente da sequência, eles fazem, a civilização não rastreia, porque é algo tão bem feito, tão... Porque vocês acham que a civilização de vocês são bambambam? Não. As que estão tentando sair para o oitavo universo, meus amigos, este universo é um universo denso, de energias densas, ele é um universo caído. Então, aqueles que vibram na energia densa, na energia do universo caído, são mais poderosos, são os mais fortes seres. Aqueles que tentam transmutar, tentam mudar a sua frequência, a sua energia, digamos, por uma coisa benevolente, vamos chamar assim, são os mais fracos. Por isso eles fazem união com federações planetárias, eles fazem uniões de planetas, para um ajudar o outro, porque eles não dão conta sozinhos. Os outros que mantêm a frequência do universo, são muito mais poderosos e fortes que eles. Então, para vocês verem, tem armamentos que destroem o sistema solar inteiro, mas um sistema solar muito mais complexo, maior do que o verdadeiro e original sistema solar, que não é esse nosso que a NASA mostra, o nosso é muito mais complexo. então, aqueles que estão na mesma frequência do universo, são mais poderosos. Então, no caso desses aí, esses colecionadores mantêm a energia do universo, eles estão na mesma frequência. Então, as civilizações ficam vendidas. É um alto risco, é um alto risco o eu superior se desfragmentar, mas é necessário. É a única forma que eles precisam disso. É por isso que eu falo que você é tão importante. Você não sabe o tanto que você é importante. Porque, uma vez completada a missão de regeneração dos seus superiores, vocês são peças-chave para o fortalecimento das civilizações para que eles consigam sair disso daqui. Vocês acham que ser banido de um outro universo, para isso, é uma coisa simples. É igual a Bíblia de Dias, Deus expulsou o diabo dos céus e o diabo caiu. Para você ser banido de um universo para outro, a coisa é muito séria. Existem regras e temos os juízos cósmicos olhando tudo isso. Os banidos, como eu disse para vocês, e suas gerações, seus descendentes, aqueles que resolvem mudar e querem fazer a escalada ao contrário para sair para uma outra porta, para um outro universo, não é fácil, não. algumas civilizações nem conseguem, algumas civilizações são dizimadas, dizimadas, antes de conseguirem. E sendo dizimadas, toda civilização volta para o todo, a fonte, o criador, e ela é toda transmutada em outros tipos de civilizações e seres. Tem civilizações que são dizimadas. porque aqueles que controlam e regem este universo não têm interesse algum em ajudar ou ver o lado ou ver a questão daqueles que querem fugir. Quando que o diretor do presídio sente simpatia por aqueles que querem fugir dele? Hã? me diz quando que o diretor de um presídio sente simpatia por aqueles que tentam fugir do presídio o tempo todo e não querem estar lá? Vocês entendem mais ou menos? É por isso que eu digo que vocês são muito importantes para as civilizações de vocês. Então, continuando. E o que acontece com o eu superior, já que ele não descobre que foram vendidos as suas energias cristalizadas? Você disse que muitos voltam para a fonte. Poderia explicar? Está aí. Muitos voltam para a fonte. Civilização não consegue controlar isso. Eles são pegos de surpresa. E é onde eu digo para vocês a chance de um eu superior é se ele for levado levado por uma nave. Tipo assim, nós temos planos com a energia desse... Perdão, o eu maior. Nós temos planos com a energia desse ser assim. Assim que eles saem do sistema solar, um exemplo, porque os eus maiores são hologramas também, digamos assim. Então tem que ser transmutado, mudado a energia rápida. Mas há-se o tempo. Eles rastreiam. As civilizações rastreiam a energia. Mas no caso desse aqui são pegos de surpresa. E acredite, o mal, digamos, o mal, a energia densa, aqueles que estão na energia e frequência do seu universo têm mais vantagens. Entende quando eu digo por que vocês são tão importantes? As civilizações que eu vou chamar de benevolente, digamos assim, que querem ir embora, estão do lado mais fraco da corda. por isso eles têm que se esforçar muito contra um número gigantesco que acham que está maravilhoso. É por isso que eu digo para vocês que é mais fácil acreditar em Deus, Jesus, salvadores, mestres ascensionados, comandos planetários que vão vir aqui ajudar você, não é? É muito mais fácil, é mais cômodo, é mais confortável, não é? Você terceirizar a sua, digamos, salvação que nunca existirá e não existe do que você encarar a real e falar porra, eu vou ter que me arrebentar junto com o meu maior, meu superior, vai ter que se arrebentar também na civilização dele se eles quiserem sair disso daqui. Esse é o preço do banimento de um sexto universo. Ser expulso de um universo é algo muito grave, muito sério. E um universo de banimento e caído, vocês não têm noção o que é isso daqui. É uma coisa muito, muito complicada. Mas continuamos. E o que acontece com o meu superior, já que ele não descobre, então tá bom. Você disse que muitos voltam para a fonte. Poderia explicar? Já expliquei para vocês. Expliquei, Fabiana, tá claro? Tá claro. Esses piratas usam esses eus maiores capturados para negociar com o planeta de origem dos seus eus superiores dos mesmos? Não. Não mesmo. Jamais. Não existe esse tipo de negociação. Simplesmente, o que eles negociam são só com planetas dominados, civilizações como Jeová. Jeová é um Elohim caído. Digamos assim, todos os Elohims não são a grande coisa, porque eles servem a fonte criadora. Mas ele foi tão baixo nível que ele traiu até os próprios que servem a fonte. Tamanho a sua ambição e o seu egoísmo. O que existe é cósmico. E o que que acontece? Esses piratas usam esses eus maiores capturados para negociar? Não tem como negociar. A civilização que está tentando fugir é a parte mais fraca. Seria mais ou menos assim, eles não têm reinos, eles não têm poderes, eles não têm força, eles estão se fortalecendo para ir embora. Então, as partes mais fortes são as que estão condizentes com a fonte criadora, com o todo, que vocês são enganados e orientados a adorar. E o que é mais cômico e engraçado é quando esses religiosos, esotéricos, espiritualistas falam, ah, vamos voltar para a fonte. Meus amigos, isso é realmente induzi-los à sua condenação como ser e a fonte agradece a esses, mesmo sem eles saberem o que eles estão fazendo. Como podemos nos preparar contra o ataque dos colecionadores? Eles são aleatórios? Como nos preparar para o ataque deles? Olha, a minha humilde opinião é o seguinte, não existe o preparar, porque nós somos bonecos, nós somos personagens, vocês não sabem quem são vocês e de onde vocês vieram, vocês não se lembram de nada, vocês vão morrer, vocês vão acabar, vocês vão desmanchar, e tudo que você criou aqui, vínculos familiares, afetivos, tudo que você cria e gera nesta vida e nesta dimensão acaba, faz parte do plano. mas, se você for analisar, como podemos nos preparar contra o ataque dos colecionadores? Olha, preparar contra o ataque deles, nem mesmo a sua civilização pode se preparar, nem mesmo ela dá conta deles, mas, vamos fazer o trabalho da autodesconstrução e reconstrução, ajudando o nosso eu maior, para que, por exemplo, quando nós desencarnarmos, nós consigamos voltar para a nossa civilização, ir embora, escapar das mãos dos dominadores, você escapando das mãos dos dominadores, você não vai ter contato com os piratas espaciais, a não ser que eles ataquem sua civilização, ataquem uma confederação, ataquem planetas, aí você vai vê-los, mas aí você vai estar no seu eu superior, aí é, ou você mata ou você morre, acontece isso, isso é normal no universo, mas da forma de eu maior, como parte fragmentada de um eu superior, isso nunca mais vai acontecer, a não ser que você se desfragmente de novo, que eu acho muito improvável, após uma regeneração houver outra, mas pode acontecer, mas muito pouco provável, então, você, o que eu digo para você, é que você pode lutar, fazer o seu trabalho aqui, como seu personagem tridimensional, ter consciência para ir embora, junto, ajudar o senhor maior a escapar, ir embora, voltar para casa, despertar o seu eu superior, ajudá-lo a despertar, ou fazer o seu papel, entenderam? Que você nunca pode desistir, e agora é o seguinte, agora, você diretamente, não, porque se você ficar lá no astral, você voltar para o astral, não conseguir ir embora, ah, pode ter certeza que se um desses piratas vir, você vai ser moeda de troca, porque eles não vão ter interesse de ficar com os maiores, se eles não resetá-lo, eles vão trocar vocês, podem ter certeza, eles não vão querer vocês, continuando, tem como fazer o inverso, depois de ter virado uma estátua de cristal, voltar a ser o eu maior novamente? Não, o eu superior morreu, o eu superior acabou, então você vira apenas um souvenir galáctico cósmico, assim que cristaliza o eu maior, o personagem desencarna simultaneamente, olha, se eles fizerem isso em um outro planeta, que estejam em um outro fragmento do teu eu superior, sendo um eu maior, se lá outra civilização fizer isso, pode acontecer de você, no caso, desencarnar aqui na hora, mas diretamente o seu eu maior, se você está aqui sob contrato de existência na terceira dimensão, você não é usado como moeda de troca, porque você tem uma missão a fazer para os dominadores, todos estamos colaborando com eles estando encarnados, todos os humanos estão ajudando os dominadores, agora, se por exemplo, se você cumpriu sua missão, você desencarnou, voltou a ser o eu maior, se eles trocarem você e o outro fragmento do seu eu superior lá, que está lutando, se eles desmancharem você ou cristalizarem você, e o outro lá morre automaticamente. Então, é aquele negócio, sempre ter esperança, lutar, pedir muito para que o universo, digamos, a parte de energia, porque o universo é denso, para que as civilizações monitorem o eu superior, que é a parte de vocês extraterrestre, a parte totalitária. eu digo para vocês que entenderam o cósmico, a consciência cósmica, ela é extremamente complexa, ela é extremamente complexa, o que que acontece? É por isso que vocês, como bonecos, é mais fácil adorar os seus deuses e religiosos, seus dogmas, porque é mais confortável, porque aqui tem que ter coragem, tem que ser guerreiro, ir para a guerra, caso contrário, eternamente, escravos, ou cair numa dessa. Eu não falo tudo ainda, porque se eu abrir todo o bico, o astral é terrível. É por isso que vocês não se lembram do astral, colocam na mente de vocês que vocês vão morrer, papai do céu vai estar esperando Jesus, Buda, Cristo, oh meu querido, venha cá, que bom você voltar, estávamos te esperando, você crê nisso nessa vida, porque se desmascararem e mostrar para você a verdadeira realidade astral, por isso que você não se lembra de lá e você não sabe o que vai acontecer após a morte. Meus amigos, vocês se matam. Porque você é apenas um personagem, um bonequinho que está interpretando. Por isso, a consciência cósmica ela é muito complexa e você tem que ter muita força de vontade de querer para mudar isso. E tem que ter coragem. Bem-vindos ao universo. Bem-vindos aos seres galácticos cósmicos. Assim que cristaliza um eu maior, o personagem desencarna simultaneamente na questão onde eu expliquei. Se por acaso um outro fragmento, um outro eu maior e uma outra instância de um outro planeta dominado acontecer isso, ele não estivesse sob contrato de existência lá, aí tudo bem. caso contrário, se estiverem todos encarnados, podem ter certeza. Agora, o legal é o seguinte, olha que interessante. Vamos supor que o eu maior lá conseguiu escapar, todos os outros escaparam. Todos os outros escaparam. Seu eu superior está por um triste despertar numa plenitude, numa força, num poder cósmico total. E você é o único que está aqui ainda. Você é o último fragmento. você é o último fragmento. Aí você caga na retranca. E aí? Você fudeu todas as missões dos outros eus maiores. Você fudeu o seu eu superior. E é por isso que eu falo que você é importante demais. Porque muitos de vocês, nas suas maiorias, muitos, são a última... Falta só vocês completarem a missão. Falta só vocês. Vocês vão destruir a missão dos outros que tiveram êxito e vão destruir a missão do seu eu superior. Entendem? Por que que eu estou aqui, gente? Não estou aqui pagando pau para vocês, não. Nem conheço vocês, nem sei. Nem conheço vocês pessoalmente, mas eu estou aqui pessoal. Vocês são importantes demais. Acreditem em vocês. Vocês são maravilhosos. porque eu vejo vocês na parte da questão cósmica. Não tenho interesse de puxar saco de quem nunca nem ouvi na minha vida. Mas vendo como seres cósmicos, eu faço esse trabalho com o maior prazer. Ah, é doido, maluco? Não, vai rezar. Vai rezar. Pede para o seu interveniente, pede para o seu mestre ascensionado, pede para o seu Jesus, pede para o seu Buda, seu Cristo, para quem você quiser. Vai lá. Estou pouco me lixando se você quer esse caminhão. Eu tenho nada com sua vida. Eu não pago as suas contas. Então você, se você, ah, eu não consigo, para mim é inadmissível, é só não seguir, não ouvir. Seja feliz. Seja feliz cada um na sua realidade, cada um naquilo que é conveniente para si. mas aqui o trabalho é muito sério. Tanto que não tem historinha de passar a mão na cabeça de mestre ajudando aqui. Ou você vai para a paulada, ou você vai para a guerra, ou você já era. Ninguém vai fazer por você. Não tem Deus, não tem mestre, não tem nada. Ninguém vai fazer nada por você, não. É você e você, e tenha coragem de enfrentar essa guerra. Continuando. Você falou que os colecionadores são maiores que o próprio dragão, isso tem a ver com a longa vida deles, são seres complexos. Mais uma coisa também que eu fui orientado, muitos desses colecionadores são seres de origem draconiana muito antigos. Muito antigos quase... Tipo assim, seria uma liagem, a primeira liagem dos que foram banidos do sexto universo. Tem chifres. Eu esqueci de dizer, mas o que eu vi tem chifres. Na maioria, eles são chifrudos. Você também já viu de chifres, não é, Famiana? Sim. Chifres, né? Variados, chifres retos, chifres assim, chifres para trás, não é? São tudo chifrudos. Mas são seres muito antigos, mas muito antigos que os próprios Elohims. E olha que os Elohims são antigos. Então são seres de muita... São anciões do universo, cósmicos, galácticos. São os... Tirando os primordiais, os primeiros que vieram do sexto universo, já chegou aqui que nós vamos ficar? Ah, é aqui que é a nossa casa? Ah, tá bom, até que tá legal. Tirando esses, esses são muito antigos. Pessoal, já imaginou uma galáxia que deixou de existir há incontáveis tempos? Às vezes você vê uma poeira cósmica, aquelas nuvens de poeira, são de planetas, galáxias, sistemas solares, que deixaram de existir há muito tempo. Muito tempo mesmo. antes da existência, por exemplo, antes da existência da... o que nós chamamos dessa nossa galáxia de Via Láctea. Não é assim que nos ensinaram que devemos chamá-la? Então, antes da Via Láctea existir, mas bilhões de anos antes dela existir, para o seu entendimento, na nossa contagem daqui, bilhões de anos, muitas já haviam deixado de existir, e galáxias que tiveram uma longevidade gigantesca. E tem gente que acha que vem do primeiro universo, do segundo, do terceiro conto. Não, o primeiro universo é assim. O segundo é assim. Ah, eu sou do primeiro universo, eu sou um grande imperador do universo, eu sou um grande ser que veio... Pessoal, entra na conexão cósmica, dê ao universo o valor que ele realmente tem. Não vão viajando na maionese achando que eu sou um imperador, uma imperatriz galáctica. Eu vim do primeiro universo, ah, eu lembro como era a fonte. No primeiro universo nós éramos assim, ah, eu vim do segundo, eu vim do terceiro. E você está aqui cagando bosta, derrotando comida azeda dentro do seu estômago e envelhecendo. Conta isso para outro. O buraco é muito mais embaixo. Muito. Então, continuando, né? Você falou que os selecionadores são maiores que os próprios... que o próprio dragão, né? O próprio draconiano, Jeová. Isso tem a ver com a longa vida deles? Eu expliquei para vocês. Os colecionadores presenteiam outros dominadores com amostras de outros planetas como se fossem sub-início? Eu creio que sim. Eu creio que sim. É tipo assim, poxa, né? Esse aqui está do outro lugar. Olha aqui, temos para vocês agrados. Sabia que o nosso estilo de vida na terceira dimensão é uma cópia pajuta e barata do que acontece no universo. É um modo de vida dos próprios draconianos. Então, os colecionadores presenteiam outros dominadores com amostras de outros planetas como se fossem sub-início. Eu creio muito nisso. Creio realmente que isso aconteça. E que Jeová deva ter um cofre com muitos sub-início e presentes de seres até mesmo de outras galáxias, que para ele é exótico. Já que ele pertence a essa galáxia proveniente e ele vindo de Órion. Bem interessante. Continuando. A parte onde você fala que os eus superiores morrem quando o eus maior é cristalizado ficou um pouco confusa. Ficou mesmo? Vocês têm certeza disso? Tem certeza? Esse feedback, eu respeito, mas eu recebo inúmeros feedbacks que as pessoas não veem assim. Sabe o que acontece? É aquele negócio. Tem os amigos que assistem, reassistem. Pera aí, está falando dos piratas? Se eu voltar lá na série dos piratas, eu vou assistir de mesmo, vou assistir de novo, vou rever, vou analisar, vou meditar sobre essas informações. Essa informação, eu vou meditar, trabalhá-la para me compreendê-la na sua totalidade, que isso são informações muito complexas. Aí você entende. E tem aquele que mal assiste, pera, nossa, esse gordo demora para falar, nossa, mas ele enrola. Ele está falando da vida dele, aí você fica lá avançando o vídeo, sabe? Avança um pouquinho, avança cinco minutos, para ver se eu mudei o assunto. Aí você avança mais cinco minutos para ver se eu estou falando de outra coisa. Aí você pegou um negócio, pera aí, está começando a falar besteira, deixa eu avançar. Aí fica confuso. É igual eu falei para vocês, se o feedback total fosse que, ah, não estou entendendo nada que você fala, você está muito ruim de comunicação, eu iria falar, pô, o problema está comigo, mas eu vejo que não é por aí. Então, mas eu respeito a sua opinião e responderei com o maior prazer. A parte onde você fala que os eus superiores morrem quando o eu maior é cristalizado, ficou um pouco confuso. Bom, eu já até cansei de falar nesse vídeo, então está respondido, espero que a confusão foi desfeita, né? Você disse que eles morrem, mas depois falou que nem a civilização do eu superior percebe isso, já expliquei também aqui, já está explicado. O que eles não percebem, já expliquei também, que eles morreram ou que o eu maior está sendo cristalizado? Meus amigos, quando eles veem o eu superior morreu. É, só te interromper um pouquinho, Marcelo, é por isso que acontece muitas vezes a falta de você compreender é por isso que eu falo sempre, às vezes chega a ser até chato que eu ponho muito lá no meu Facebook, pessoal, vamos meditar. É. Porque a meditação ela faz com que você entenda melhor as coisas. O que eu quero dizer? Você aceite. É. A verdade é essa. Que você compreenda, né? Você compreenda e aceita dentro de você. Porque o que eu entendo às vezes é que não é quem não entendeu, porque ficou claro, fica muito clara a situação. A questão é de você aceitar o que está sendo dito. É mais fácil você aceitar que um Deus existe, que você nunca viu na vida e que você vai morar lá com os santinhos do que você aceitar algo que é muito mais, como você mesmo diz, que é grandioso demais. Aquilo que você fala sempre, que é você sempre fala uma palavra no termo de entendimento que é muito complexo. Então, mas é entendível. A questão é você aceitar porque essa complexidade para mim é uma coisa mais natural? Porque desde criança eu vivi em dois mundos. Eu vi seres, eu passei uma vida extremamente anormal desde moleque. Sete anos de idade minha mãe pensa para o moleque e o céu não está acontecendo com ele. Então, a minha referência de vida não é igual a dos outros. Porque eu aprendi a ver coisas, a entender, compreender. Enquanto a pessoa está lá, meu Deus, eu tentei ser assim também, mas não dá para interpretar, porra. Os negros, os seres que riem da minha cara. Então, assim, eu entendo igual você está falando, mas para mim é muito fácil compreender quando um ser ali já me mostra até mesmo imagens, não é tela mental, não. Eles abrem mesmo uma cortina dimensional e falam, olha lá, você assiste e aquilo lá vai acionando dentro de você muitos pontos. É mais fácil. Agora, quando você não consegue ter isso, é, vamos meditar, que a meditação é a arma mais poderosa que existe. Porque você vai adiantar para dentro de si, fazer comunicação com o seu eu maior e fazer um alinhamento com o seu eu superior. Aí, meus amigos, aí você vai explodir de compreensão cósmica. Senão, você vai ficar assim, não, viva a vida, curta a vida, aprenda com suas experiências. Não, se você quer fazer isso, aí você vai entender que, pô, é aquele negócio, né? Deixar a vida me levar, a vida leva eu, né? Fica aí coçando o sapo, não faz porra nenhuma, enquanto os negros estão levantando, botando a enxada cósmica nas costas e falam, eu vou é trabalhar, eu vou é lutar. Então, é bem interessante esse tipo de interpretações e pensamentos. Querer e alguns esperar, né? Um tipo assim, eu tô, eu tô aqui de boa, Deus, não, é mais fácil acreditar em Deus, eu vou viver minha vida, deixar a vida me levar mesmo, eu não sei o que virá depois, do que falar, não, peraí, eu vou meditar, pra saber se esse maluco tá certo, meditou, se houver conexão, houver confirmação, fala, pô, cara, agora eu tenho que correr atrás, porque eu sou o último fragmento, né? Eu sou o último fragmento, eu preciso ajudá-los, e não ficar, deixar a vida me levar, porque é assim que o dominador quer, ele quer que você deixe a vida te levar, porque a vida são eles, né? Eles, eles estão operando na sua vida, mas continuando, né? O que eles não percebem, já expliquei, que eles morreram, que o E-Maior está sendo cristalizado, eles percebem que morreu, morreu, porque a civilização cósmica, não são os bambambãs do cosmos, eles são a parte mais fraca, porque eles estão tentando fugir, eles estão tentando sair, então eles são a parte onde a energia desfavorece eles, a frequência do universo desfavorece eles, por isso que eles se unem desesperadamente em confederações galácticas, uniões planetárias, porque sozinho eles são dizimados, e olha que tem confederação, meus amigos, que basta um único disparo vindo das profundezas do universo, dizimões todos de uma vez. Por isso que eu falo, volte para casa, ajude-os, eles precisam de você, você é uma parte extremamente importante para eles, você não está aqui, não é à toa, eles precisam realmente de você lá. Continuando, uma vez cristalizado, não tem volta? Jamais. A trindade deixa de existir? Na hora. eu maior morreu, você já, não, você não, porque eles, eles no caso, igual falando aqui, deixa o planeta, você não vai estar sob contrato de vivência tridimensional. Está lá, o eu maior está lá de boa no astral, é, é, na última vida eu fui o Marcelo, fui um gordo, descomungado, pobre, fudido do cão, estou aqui, o que que eles vão irá para mim a próxima vez, né? Pô, poderia ser um cara aí, um magnata, cheio da grana, né? Numa realidade melhor que a última que eu fui. Ô, peraí, vem cá, estão te chamando ali, lá? Não, estão te chamando ali, lá no, lá naquele castelo, ou naquele galpão, que só entra com credencial astral, com autorização plena dos magos, dos dracos, dos répteis, ouve, eu nunca entrei, vamos lá, vamos lá, você vai, você vai conhecer como é lá. Então, o que que acontece? Se isso, se eles são cristalizados, já era, a trindade deixa de existir na hora. exemplo, uma pessoa colocou um exemplo, até legal, até grifei, exemplo, encarnados, não, pessoal, encarnados tem contratos a ser cumprido, sensacional, isso mesmo, faço, né, as minhas palavras. A partir do ponto que o eu maior já foi cristalizado, matar seu osso superior irá recuperar aquela energia ou já foi perdido de vez? Eles nem veem. na série dos piratas espaciais eu passei uma parte legal pra vocês começarem a entender e compreender. Depois, eu solto essa continuação pra vocês, pra vocês verem o quão é mais sério. Você tem que ter mais foco na missão. Se cristalizam, já era, a civilização nem sonha que foi cristalizado, porque eu expliquei que eles não são os bambambans. Entenderam? a civilização que está trabalhando contra a frequência natural deste sétimo universo, ela está desfavorecida em energia. É isso que eu tento passar pra vocês. Marcelo, eu tenho a impressão que vai ter mais vídeos dos piratas espaciais, sou certo? Olha, terá vídeos de tudo que vocês imaginarem. Vai ter continuação sobre os superiores, tudo o que eu falei teremos um degrau a mais. Eus superiores, dimensão do espelho, vamos falar sobre a terra original, tudo o que eu gera, as séries terão um upgrade de informações, até quando eles desejarem. Então, tudo o que eu falei terá upgrades, mas tudo a seu tempo, tá? Porque, igual eu disse pra vocês, eu falo pra pessoas certas, que estão preparadas e alinhadas pra essas informações. Tudo o que eu disse terá upgrades, sempre. Porque, se eu pudesse soltar tudo de uma vez, vocês iriam me excomulgar, vocês iriam me amaldiçoar. Então, tudo é devagar. E vocês ouvem, trabalham, amadurecem, vocês ouvem muitos relatos de pessoas testemunhando aquilo que aconteceram em suas vidas e depois nós vamos por um passo a mais. E é assim, de grão em grão que a galinha enche o papo. Porque, senão, vocês entram em colapso, colapso existencial. E isso é o errado. Então, é tudo devagar, tá? Então, vamos continuando. Marcelo, eu tenho a impressão que vai ter mais um vídeo dos piratas espaciais, estou certa. eu tenho uma pergunta mais pra frente, preciso rever mais vezes esse vídeo. Esses piratas colecionadores têm alguma fraqueza? Elas podem ser vencidos de alguma maneira? O que devo fazer para não ser capturado por eles? Olha, meus amigos, eu não sei se eles têm fraquezas, os dominadores também não sabem se eles têm fraquezas, porque, na realidade, ninguém gosta de expor a sua fraqueza ou revelar a sua fraqueza pra alguém ou pra algum grupo de seres, né? Nem mesmo você gosta de revelar a sua fraqueza, aquilo que pode te derrubar. Então, ninguém sabe, né? E se o que deve fazer para não ser capturado pra eles, hoje, o que eu disse no começo mais do vídeo, tenta ir embora. Tenta ir embora. Ajuda a ser maior a escapar. Eu fiz um, acho que é o segundo vídeo pra trás, até brinquei com a Fabiana, né? A desencarnou, a Fabiana tá ali, o Marcelo tenta ver a Fabiana e sentir aquele amor e o eu maior dele, o Gabriel, fala, cara, esquece, cara, cara, para, 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 eu preciso agir aqui agora pra me fugir, pra me ir embora, senão, caso contrário, eu fico preso. É mais ou menos assim. Entenderam? Estou em um planeta que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e os seres da dimensão do espelho não correm esse risco também de virarem cristais para esses seres? Não. não porque os seres da dimensão do espelho eles estão em conformidade no alinhamento energético deste mesmo universo. Então, assim, eles, de uma certa forma, nós não somos muito bem vistos no universo, porque nós não somos uma raça legítima, não existem humanos no universo como nós, tá? Esse negócio de lá em Vegas os humanos tiveram origem. Meus amigos, o universo é todo animalesco, acordem, acordem, o universo é todo animalesco. Essa forma humanoide, nossa, isso aqui é uma aberração. Somos considerados feios e horrorosos. Não existe o ET que vem cá querer furumfar com as mulheres. Isso é uma palhaçada. Eu já cansei de expor para vocês realmente o que me mostram do universo, né? Porque você como humano vai querer se sentir o melhor, o mais amado, que você é mais especial, que vocês vêm de um Deus, vocês vêm da fonte, que os humanos são o que? Eles são a última bolacha do pacote do universo, que eles são os principais do universo. Não é assim que os governos tentam mostrar para vocês, dizendo que não sabem se existe vida no universo ou não se é a Terra? Vai chamar você muito de idiota, não é verdade? achar que você não passa de um imbecil. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar para vocês que vocês podem alcançar essas informações dependendo unicamente de vocês. Então, continuando, né? O que devo fazer para não ser capturado por eles? Eu já disse aqui agora nesse vídeo. Estou em um planeta que se correr o bicho pega, ah, esse aqui, e se ficar o bicho com mil seres da dimensão do espelho não correm esse risco? Não, porque eles estão na mesma vibração e os juízes cósmicos eles mantêm uma certa ordem. Ah, mas por que eles não olham por nós? Porque nós, meus amigos, nós nem somos uma raça legítima. Eles tentam olhar, eles não podem interferir no universo, já que o universo foi criado, esse universo foi criado como um universo de banimento na energia e na frequência daqueles que iriam ser jogados aqui, foram expulsos do sexto universo. Então, eles não podem de uma certa forma interferir totalmente ou na plena vontade deles porque eles estariam regendo ou estariam trabalhando contra a própria lei pela qual o universo foi criado pelo propósito pelo qual ele foi criado. Mas eles podem manter certas ordens, mas eles não vão contrariar as ordens primordiais dos seres lá do sexto universo. Seria uma certa incoerência. Então, eles deixam com que as civilizações... Eles já fazem muito em mostrar as civilizações que aqui estão, que chamamos de suas civilizações, digamos, benevolentes. Eles já fazem muito de mostrar um sinal, um caminho para sair daqui. Como eu posso... Eu já citei uma vez, sendo uma generosidade cósmica, né? Generosidade. Seria aquele negócio, olha, nós vamos mostrar para vocês uma saída, mas nós não vamos interagir. Vai depender só de vocês, mas acreditem, nós já estamos fazendo muito e mostrar para vocês uma outra alternativa. Porque se nós não fizéssemos isso, vocês estariam presos eternamente por toda uma eternidade aqui neste universo. Então você vai ver que os juízes cosmos não são super-heróis. Então eles agem conforme as regras e leis, porque senão eles se tornam incoerentes. Como você cria um universo de banimento se você começa a sabotá-lo, se você começa a trabalhar contra o propósito pelo qual ele foi criado? Então para que o universo seja de banimento e continue de banimento, aprisionando estes seres, eles mantêm uma certa descrição, mas já fizeram muito em mostrar às civilizações que querem ir embora, que existe uma saída, existe um outro lugar, mas eles não podem. É como eu disse para vocês, a lei universal é única. Ninguém vai fazer para vocês aquilo que vocês devem e podem fazer. Então eles fazem a mesma maneira com as civilizações. Nós não podemos tirar vocês daqui. Nós mostramos uma saída e vai depender única e exclusivamente de vocês, não damos garantias que somente vai depender totalmente de vocês irem embora. Então é por isso, mais uma vez, que eu, Marcel, falo que vocês são peças fundamentais para a socialização. Sair daqui. Vocês entendem como que o universo, muitas pessoas, o humano, tentam entender que o universo não tem uma forma linha de raciocínio. Meus amigos, o humano quer complicar tudo com suas teorias e seus pensamentos e achismos. O universo mantém uma regra, uma ordem em linha para todas, todas as existências, para todas as formas de vidas que aqui habitam. Então, como, por exemplo, os seres da Terra original da dimensão do espelho nunca pensam em ir embora, aqui para eles está maravilhoso, de uma certa forma, nenhum ser que esteja na mesma frequência vai atacá-los. Então, eles vêm, por exemplo, Jeová está aprisionando seres cósmicos como vocês, que são de civilizações, vamos chamar de benevolentes. Então, eles adoram e podem ter certeza que muitas civilizações estão sendo atacadas massivamente por piratas espaciais neste mesmo momento. Você está aqui trabalhando, pagando conta, pensando na sua vida, no seu amor, nos seus filhos, enquanto sua civilização pode estar em guerra, em pé de guerra agora. Então, é muita, eu posso dizer para vocês, é muito complexo tudo isso. E eu tenho que procurar palavras, raciocinar, forçar a minha mente a achar termos para ajudar vocês a compreender isso. Então, continuando. Estou em um planeta que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come e os seres da dimensão do espelho não correm risco de também virarem cristais para esses seres. Acho que eu fui claro, não fui, Famiana? Bastante. Faltou alguma coisa aí? Não. Então, vamos dar sequência para a gente terminar logo, senão o vídeo vai duas horas de vídeo. Esses piratas só colecionam eus maiores ou gostam também de eus superiores? Não, aí vocês já estão focando, diferente. A civilização, por exemplo, se eles deram, se eles matarem, explodirem um eus superiores, um planeta onde estão os eus superiores, que são os extraterrestres na sua totalidade, todo mundo volta para a fonte. Então, o negócio deles, nesse caso, não sabemos o que eles fazem, quem somos nós para termos todas as respostas. Aí já é arrogância, pretensão de maso de todos nós. Como são pretensiosos aqueles que falam para vocês, olha, no primeiro universo é assim, no segundo é assim, no terceiro, ouvindo o primeiro, ouvindo o segundo, ouvindo o terceiro, nós agimos assim, nós existimos, nós existimos muito antes do sétimo universo. Aí, vou falar para vocês, aí é só caldeiro e rasgar. É muita pretensão. Então, nós não vamos ter a pretensão de ter todas as respostas, porque nós somos meros cagadores de boastas aqui nessa realidade e vamos morrer em breve um dia. Então, assim, o que fazem, nós não podemos definir ou compreender. Entendeu? Esses piratas só colecionam os maiores ou gostam dos eus superiores? Eus superiores é morte, é destruição. Pois, se eles gostarem de eus superiores, os moldadores também correm o risco de serem capturados. É, seria até uma certa lógica, né? Chegar aqui e capturar Jeová, Miguel, Arcanjo. Podia pegar os caras, né? Podia capturar os greys malevolentes, os insetoides, né? Chega aqui e fala o seguinte, vai matar todo mundo. Vocês não sabem o que vai ver. Jeová, ajoelhe-se, porque nós somos muito ancestrais deste universo seu vagabundo, né? E poderia acontecer isso daí, né? Então, mas como Jeová é um cara que está na frequência bem ruim, junto dos seus capangas extraterrestres, Miguel, aí conhecido como Arcanjo, toda essa presepada, essa caganeira cultuada pela religiosidade, eles vêm como uma visita de cortesia. O que temos aqui? O que é isso que vocês estão fazendo? Ah, eles são fragmentos, são fragmentos de outros seres nas suas totalidades e superiores? mas que interessante, vamos trocar, vamos fazer, vamos barganhar, estou vindo de dez universos atrás, interessante, pobre, medíocre, mas quer interagir. Ah, deixa eu capturar um pouco. Por isso que eles jogam até com desprezo, porque os euos maiores cristalizados não tem valor algum para eles, simplesmente eles fazem na interação. São... É mais cômodo, né? Para um ser capturar uma... uma... uma energia algo mais inferior do que um eu superior, né? Porque... Eu superiores vão matar, né? Vão destruir. Então, é para ele é mais... Deve ser mais engraçado. Xeoflá, você é um grande... Você cumpre o papel da densidade deste universo, da frequência original do universo. Então, você não é um risco para nós. O que você está? Você está ajudando a foder os que estão querendo fugir, os rebeldes? Ah, então, peraí, vamos mostrar algumas coisas interessantes para você. Ah, você criou uma nova terra? Ah, essa não é holográfica? Poxa, eu acho que tem algumas coisas que poderá te ajudar lá. Nós temos aqui um sistema de bloqueio escudo, meu amigo. Nós podemos colaborar para que você continue no seu medíocre reino. Já que você é um grande dom mentiroso, engraçado, você passa para os encarnados destes mundos, que você criou o universo, que você é o Deus todo poderoso de tudo que existe e que há. Esses capanguinhos michurucas de vocês aqui se passam por mestres, arcanjos, vocês são muito fuleiras, viu? Mas eu vou te dar umas ideias do que você pode fazer neste novo mundo seu. Coisas que vêm de universos muito antes dessa porcaria de Via Láctea que vocês habitam existir. Percebeu o quão é mais complexo? E você, religioso, viu que o teu deusinho, teu mestre ascensionado, que o seu ser de luz é um bosta, que na realidade é um ser insignificante em relação a outros seres muito mais antigos, entende a complexidade, a abrangência do cosmos, por isso que eu levanto a bandeira do despertar de consciência cósmica. É entender o universo como ele é. Continuando. Quando o Eu Superior morre, ele volta para a fonte criadora, é possível de existir novamente por outra raça, em outro ou no mesmo universo? Meus amigos, olha só, essa pergunta é totalmente, até vou lê-la. Quando o Eu Superior morre, ele volta à fonte criadora. É possível de existir novamente por outra raça, em outro ou no mesmo universo, ou ele simplesmente deixa de existir tipo morte total? Olha, te indico assistir os vídeos, as séries. Assista as séries do Eu Maior, vi que você não viu. A sua pergunta expressa só a falta de conhecer os outros conteúdos. Assista Dimensão do Espelho, assista Os Piratas Espaciais, que você vai entender que essa pergunta é um tanto quanto atualmente descabível, tá? Mas, respeito, vi que isso é falta de conhecer e se você assistiu, esqueceu. Acontece. a gente pode esquecer isso. Nossa mente já não é condicionada ao esquecimento, isso não é normal, mas, recapitulando, quando o Eusperior morre, ele volta à fonte criadora, é possível de existir novamente por outra raça em outro ou no mesmo universo, ou ele simplesmente deixa de existir tipo morte total? essa pergunta, se você assistir Cristo Cosmos e as outras séries, você vai compreender, isso é falta de compreensão, de que você não viu, tá bom? Então, nem vou responder, porque isso aqui, quem já viu, sabe de cor e salteado. As civilizações não tem como impedir de forma nenhuma o regresso do Eus Superior à fonte, quando um fragmento do Eus Superior é capturado por colecionadores? São pegos de surpresa, como eu expliquei nesse vídeo. As civilizações não são os bambambãs do universo. Só pra estar terminando. É, mas os outros fragmentos do Eus Superior, já que a civilização não se dá conta do que isso aconteceu, onde eles ficaram, se acontecer uma desgraça cósmica, ou havendo a morte do Eus Superior, mesmo que faltar um único fragmento, mesmo que os outros tenham uma missão de sucesso, já era. Tudo foi por água abaixo. É uma humilhação tão grande para a civilização. É como você humilhá-los e chamá-los de incompetentes, embora eles não tenham culpa nisso, eles não têm nenhum tipo de culpa nessa história. eles são a parte mais fraca de um universo denso, digamos assim, de banimento. Eles querendo fugir não vão ter muito deste universo. Umas perguntas. No astral, apesar de ser a suposta realidade, não, lá não é suposta realidade, o astral é a realidade, tanto que você vai morrer, tanto que você não sabe quem você é, você não se lembra de quem você é, você simplesmente caiu aqui e chamou alguém de papai e mamãe, e o teu corpo está se degenerando e você vai morrer. A morte é a sua única certeza, porque aqui não é o seu lugar de permanência, sendo aqui não a realidade, justamente muito do seu esquecimento. Então, né, no astral, apesar de ser a suposta realidade, lá é a realidade, tanto que você vai morrer para voltar para lá. A verdadeira. A verdadeira, não é suposta, ela é a verdadeira, tanto que você vai morrer. Os dominadores dominam lá, peraí, umas perguntas, no astral, apesar de ser a suposta realidade, os dominadores dominam lá também? Se os dominadores dominam no astral, os piratas espaciais, quando eles entram no astral, é com a permissão de Jeová? Eles podem pegar qualquer maior ou somente aqueles que Jeová permitir? Os piratas espaciais também têm o poder de capturar o eu superior na sua totalidade? Vamos lá. Mais uma pergunta, eu vou respeitar, porque minha opinião tem que respeitar. Só para complementar o que uma amiga disse aqui, pessoal, lição para casa, reassistir todos os vídeos. Você me desanima desse Mais de uma vez, por favor, assistam todos os vídeos. Bom, realmente, o astral é a realidade. Os dominadores também dominam lá, lá existe porque eles criaram, né? Então, dominadores dominam lá também? Sim, lá é deles, eles que criam. O astral existe porque eles criaram ele. Os piratas espaciais, quando entram no astral, é com a permissão de Jeová, com certeza, Jeová deixa eles entrarem lá. Eles podem pegar qualquer um maior, somente aqueles que Jeová permitir. Que Jeová permitir, porque aqueles que estão sob contratos de vida na terceira dimensão, esses nós estamos produzindo ectoplasma, nós somos maquininhas de ectoplasma para eles, né? Os piratas espaciais também têm o poder de capturar um eu superior na sua totalidade, já falei para vocês aqui agora. Poder, não capturar, eles podem destruir os eus superiores, porque se dá um disparo de alguma arma extremamente poderosa que a civilização não esteja preparada, eles desilum confederações galácticas, explodem, eles explodem galáxias, imagina, explodir uma galáxia, uma galáxia, imagina, temos aqui na Via Láctea Orion, Sirius, e olha só, se eles têm o poder de explodir uma galáxia, imagina, no caso aí, eles explodem os seus superiores, mas eu estou até com medo da última pergunta, vamos lá, não tem mais duas ainda, peraí, não tem mais três, vamos lá, né? Estou mandando se respirar fundo, respira fundo, já estou ficando com medo as perguntas vocês, Marcelo, se você puder responder, eu respondo com o prazer, né? Se não puder, eu entendo da mesma forma, o fato de você ter feito a série dos piratas há um certo tempo, e estar complementando agora, mostra algo muito mais grave ocorrendo no astral, e que talvez envolva os maiores aqui no canal, ou é simplesmente um complemento, como você disse, é um complemento, porque se eu for falar tudo o que eu sei, eu vou dizer pra vocês, vocês vão me abandonar, aliás, já tem muitos me abandonando, né Fabiana? É. Nós estávamos conversando ontem, já tem muita gente que está abandonando, infelizmente o Axel chegou em mim ontem e falou, olha, mais gente vai ser retirada, mas Axel, mas eu gosto dessas pessoas, são legais, não, astralmente nós estamos retirando, não goste de ninguém, apenas respeite os seres cósmicos deles, no astral está muito difícil as coisas, nós estamos retirando, eu vou dizer pra vocês, muitos estão saindo e vão sair, infelizmente, mas o que eu posso fazer? Nada. Então é um complemento, como eu disse pra vocês, são upgrades, se você gosta ou não, se a pessoa que assistiu Piratas Espaciais no passado achou fantástico, ai que legal, aí se eu jogo o complemento a pessoa, pulou fora, falam, aí eu já não gostei, minha vibração não bateu, aí eu já não gosto, não concordo, eu vou embora. Imagina se eu tivesse feito lá, e a pessoa, vocês vão me abandonar, pode ter certeza, o que o Axel falou pra mim um dia, você vai terminar sozinho, você e a sua esposa, acredite, você vai terminar sozinho, porque é assim que deve ser feito, pode esperar, ele me falou isso, eu estou preparando para ir embora, ajudando o Fabiano a preparar para ir embora, meus filhos, vocês, mas eu vou terminar sozinho, vocês vão me dar as costas, podem ter certeza que vão, conforme os upgrades forem acontecendo, vocês vão deixar, mas é natural, tem que ser assim, vocês são personagens tridimensionais, acondicionados a viverem escravos neste mundo, acreditando em deuses e seres de luz, que o que? Juram vocês salvá-los e protegê-los, confortá-los, criando vocês uma bolha de conforto, para que vocês nunca encarem o universo, porque muitos de vocês não vão querer encarar o universo, esta é a realidade, eu nasci diferente, eu, até o contato com os extraterrestres me achava uma aberração que existia, sofria e não desejava ser assim, e hoje eu compreendo por que que eu nasci tão doido, tão diferente, que aos sete anos eu percebia que eu ia viver em dois mundos que na qual um, os outros não conseguiam ver, mas continuando, Marcelo, se você puder, não, o fato de você ter feito a série dos piratas há um certo tempo e estar complementando agora, mostra algo mais grave ocorrendo no astral, o astral sempre está grave, as coisas, e que talvez envolvam os maiores aqui no canal, não, não, o astral sempre é denso, sempre é complicado, ou é simplesmente um complemento como você, apenas um complemento, digo isso porque tem muita gente que diz que é uma coisa e acaba sendo outra, só gostaria de saber o que mais você está autorizado a falar, pessoal, se eu pudesse falar tudo que eu aprendi, eles me desencarnariam muito em breve, então aquilo que eu falo que ainda é suave, tá? O que eu falo é suave, e eles falam, ah, isso aí não dá nem casquinha para nós, se ele soltar as pérolas a isso, aí ele vai se ver, mas enquanto ele estiver soltando essas aí, ele é insignificante, porque eles estão tão acondicionados que vão ser difíceis de acreditar nessas paranoias que ele diz, porque nós temos os controles de suas mentes, só gostaria de saber o que você está autorizado a falar, o que mais você está autorizado a falar, quando a civilização descobre a cristalização do eu maior, em sequência mata o eu superior, não, 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 eles não descobrem, o seu superior está morto, o cristal é desfeito e o colecionador fica com cara de bobo, não, os colecionadores nunca ficam com cara de bobo, é a civilização que é humilhada, a existência das civilizações é de muita humilhação neste universo, este universo ele é mal, do ponto de vista onde você separa o bem e o mal, nunca esses colecionadores vão ficar com cara de bobo, sabe, porque porque a fonte o todo o criador que muitos chamam gosta da forma que os piratas são, eles ajudam a justificar a permanência neste universo. Os piratas espaciais não produzem energia própria da mesma forma como seres das civilizações oriundas de centros centros das galáxias entendiam que é preciso da energia produzida por outros seres para sobreviver. Então, como se processa isso? Olha, nós não temos as respostas. Eles vagam de galáxias em galáxias. Então, para você entender que seres do interior da galáxia são insignificantes para eles. Eles, aliás, nem gostam de manter residência em galáxias. Eles viagem um cosmos, universo afora na sua infinidade conforme nossa consciência pode processar. Então, nós não podemos subestimá-los nem diminuí-los. Porque seres que conseguem viajar de galáxias em galáxias, eu vou dizer para vocês, imaginem as tecnologias e o conhecimento que eles possuem. Conhecimentos que os seres, por exemplo, da Via Láctea, de Órion, Sirius e qualquer outro lugar dessa galáxia ainda não possuem. Nem mesmo os Eloins. Por isso que eu digo que a coisa é séria. É mais fácil ser religioso, é mais confortável. Bom, pessoal, eu não vou dizer que você tem que acreditar em mim. Eu não vou dizer que eu sou detentor da verdade porque ela não existe. Mas eu faço esse trabalho para que vocês, através de suas meditações, com neutralidade de religiosidades e tudo mais, busquem as confirmações de vocês. Eu sei o que eu tenho que fazer para ir embora. Fabiana sabe o que ela tem que fazer para ir embora. E vocês têm que descobrirem o que tem que fazer para ir embora. Eu não tenho o poder de salvar ninguém. Estou lutando para ajudar Gabriel, meu eu maior. Quando eu digo para vocês que vocês são extremamente especiais, que vocês são maravilhosos, eu não estou aqui para puxar saco de vocês. Estou aqui realmente falando uma verdade incons... 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 Tanto que o dominador tem medo de vocês descobrirem isso. Vocês são muito importantes. Eu faço esse trabalho sem vínculo financeiro, não vendo nada, não comercializo nada, não dou curso, não vendo pedras, não vendo livros, não faço webinários pagos, não vendo vídeos, não vendo cristais, eu simplesmente sento aqui e compartilho com toda humildade e respeito a todos vocês aquilo que me é passado. Que desde criança eu vivo uma loucura, uma vida diferente e depois que os extraterrestres chegaram na minha vida, eles alinharam tudo para que eu possa ir embora. Cada vez mais eu me afundo mais e complico a situação do meu eu maior fazendo esse trabalho. Mas eu sei que é algo maravilhoso porque vocês valem a pena, vocês são maravilhosos e eu estou aqui me arriscando, arriscando minha família por vocês porque eu acredito e creio em vocês. Basta vocês crerem em vocês. não é fácil mas é possível. Foi um prazer ter todos vocês, muito obrigado. Espero ter sido claro, se não fui me desculpem e me perdoem mas eu tentei dar o meu melhor para vocês. Muita paz e muita luz parem, pense, reflitem e analisem que eu creio em vocês. Basta vocês crerem em vocês também. Fiquem todos em paz e até o próximo vídeo pessoal. Foi um prazer ter todos vocês. Tchau, tchau.